Jorokumu Jorokumu também é conhecida como noiva da ligação, ou também aranha prostituta. A forma dele é vista como uma forma animal, uma forma de aranha. Jorokumu é um yokai-kon, a forma de uma aranha, que pode mudar sua aparência para a de uma mulher sedutora quando ela quer comer um humano, mesmo quando está em sua forma humana. Porém, seu reflexo mostrará uma aranha gigante. Não pode ser morto por nenhum tipo de veneno. O nome Jorokumu é da Nepila clavata, um verdadeiro tipo de aranha. No Japão, algumas aranhas são consideradas por possuírem incríveis poderes sobrenaturais. Um deles é Jorokumu, conhecido como o Tecelão de Orbe Dourada, em Grês. É o mais conhecido dos aracnídeos yokai. Jorokumu são encontrados em todo o arquipelago japonês. Exceto em Hokkaido, o tamanho de seu corpo tem em média dos 3 centímetros de comprimento, mas podem crescer muito com a idade. Alguns são grandes o suficiente para pegar e comer pássaros pequenos. Essas aranhas são conhecidas por seu tamanho grande, suas cores vivamente belas, as grandes e fortes teias que descem e pela destruição que causam aos jovens. O nome deles é escrito com Kenji, que significam nuiva enredada. No entanto, esses caracteres foram adicionados ao nome dela muito mais tarde para encobrir o significado original do nome. Aranha, prostituta. Jorokumu vive em vidas solitárias, tanto como aranhas, quanto como yokai. Quando um Tecelão de Orbe Dourada atinge 400 anos de idade, ele desenvolve poderes mágicos e começa a se alimentar de presas humanas, em vez de insetos. Eles fazem seus ninhos em cavernas, florestas ou casas vazias nas cidades. Eles possuem uma inteligência astuta e um coração frio e veem os humanos como nada mais do que insetos para se alimentar. Eles são encanadores habilidosos e metamorfos poderosos, geralmente passando suas vidas aparecendo como mulheres jovens, sexy e incrivelmente bonitas. A presa favorita de Jorokumu são homens jovens e bonitos que estão procurando por amor. Quando um Jorokumu avista um homem que ela deseja, ela o convida para sua casa e ele geralmente nunca é visto novamente. Eles podem ter ser fios de seda fortes o suficiente para enredar um homem adulto de forma que ele não possa escapar. Eles também possuem um veneno poderoso que pode enfraquecer lentamente um homem dia a dia, permitindo que a aranha saboreie a longa e dolorosa morte de sua vítima. Eles podem controlar outras aranhas menores, até mesmo empregando aranhas cuspidoras de fogo para incendiar as casas de qualquer um que suspeite delas. Um Jorokumu pode operar assim por anos e anos, mesmo no meio de uma cidade movimentada, enquanto os esqueletos desidratados de centenas de jovem se acolumam em sua casa. A lenda no período Edo diz que uma bela mulher atraía um homem para uma cabana silenciosa e começava a tocar uma pihan, um tipo de alaude japonês. Enquanto a vítima se distraía com o som do instrumento, ela o amarrava com fios de seda de aranha para devorar a pessoa, inocente como sua próxima refeição. De acordo com a lenda, quando uma aranha completa 400 anos, ela ganha poderes mágicos. As histórias de Jorokumu podem ser encontradas em obras do período Edo, como Taihei, Eakumo no Gatare e Tunoigusa. Em muitas dessas histórias, Jorokumu muda sua aparência em uma bela mulher para pedir a um samurai em casamento ou assume a forma de uma jovem carregando um bebê que pode acabar sendo uma bolsa de ovos de aranha. Desenhos como o do livro de Toriyama Seikyo Gazu Yaki Yako e tratam Jorokumu como uma metade mulher metade aranha cercada por seus filhos aranhas. A Jorokumu também é conhecida como a senhora das cataratas de Jaren. Em Iso Sisuaka A lenda diz que um homem estava descansando ao pé da cachoeira quando seus pés foram amarrados com um grande número de fios de aranha. Para se libertar, ele cortou os fios e os amarrou a um tronco de árvore e foi puxado do chão e puxado para as águas. Após esse incidente na cachoeira Jaren os moradores ficaram com medo e pararam de ir à cachoeira. No entanto, um dia um lenhador de fora da cidade sem saber da história de Jaren Jorokumu começou a cortar madeira na área depois que ele acidentalmente deixou cair seu machado na água ele mergulhou na piscina para encontrá-lo então uma bela mulher apareceu e devolveu o machado dizendo-lhe para nunca contar a ninguém sobre ela enquanto o lenhador cumpria sua promessa ele começou a ficar ansioso com o incidente um dia enquanto estava bêbado ele contou seu segredo e finalmente se sentiu à vontade ele então caiu em um sono profundo para nunca mais acordar novamente em uma variação da história da cachoeira Jaren o madeireiro se apaixona pela mulher de Jorokumu e passa a visitar as cachoeiras todos os dias para vê-la mas com o passar do tempo ele começa a ficar cada vez mais fraco um monte de um tempo o vizinho acredita que o madeireiro foi preso pela aranha então ele e o marcelês vão juntos para a cachoeira e o monge lê um sutra budista lá enquanto o monge lê o sutra fios de aranha aparecem da piscina e tentam se enrolar em volta do lenhador mas o monge grita seu canto budista e eles desaparecem embora o lenhador logo perceba que a mulher era uma aranha ele não consegue esquecer seu amor por ela ele então pede a ajuda de um Tengo mestre do yokai da montanha mas o Tengo proíbe esse amor o madeireiro não estava disposto a desistir de seu amor pelo jogurumu há muitas histórias em todo o Japão de um toco de árvores sendo puxado para a água no lugar do lenhador do conto anterior um exemplo é o de Kashikobushi Sendai aqui logo após o toco ser puxado para a piscina o lenhador ouve uma voz dizendo que inteligente que inteligente Kashikoi Kashikoi para esse evento a área passou a ser chamada de Kashikobushi que significa literalmente abismo inteligente em Kashikobushi o Jorugumo é adorado como uma deusa que protege as pessoas de afogamento e um monumento e um pequeno dori ainda estão no local e um Legenda Adriana Zanotto